Esse aqui é o acordeon fila harmônica, quarta de voz, com dupla ressonância ou dupla caçoto. São 16 registros espalhados pelo teclado, quinta de voz no baixo com 7 registros. Vamos passar pelo som aqui. O acordeon. 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 Tem muito registro galera Violinho Então, ela tem a opção de abrir a caixa aqui das vozes Aqui ela tá aberta Vou fechar, vai ficar um som mais Mais fechado né, mais grande Agora ela aberta Show Tudo funcionando Então esse aqui é o acordeão filo harmônica Quarto de voz, duplo caçoto e quinta de voz no baixo